Música Amigos da VNV TV, a SOS Religar está aqui no sertão de Pernambuco e esse é o caminho da morte, da morte do gado que atrapalha a vida do sertanejo num nível inimaginável para quem não vem então se você puder continuar conosco, a gente quer mostrar tudo que tem feito aqui através dos projetos do caminho a SOS Religar é o caminho em atuação em bolsões de miséria ou necessidades como as que o sertanejo enfrenta aqui é muito comum as carcaças, as cabeças do gado na estrada enquanto se anda a gente pode ajudar a mudar essa realidade contamos com vocês Música 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 Música